E agora, atenção aos clientes da Oi. Vêm mudanças por aí. As gigantes Claro, Tim e Telefônica, dona da Vivo, agora são oficialmente donas da Oi Móvel. O leilão foi aprovado pela Anatel e agora as três empresas vão dividir a gestão da operadora. Acompanhe os detalhes. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou a compra da Oi Móvel por R$ 16,5 bilhões pela aliança formada pela Claro, Tim e Telefônica, que é a dona da Vivo. A partir de agora, as três empresas de telefonia vão dividir a gestão da operadora, que estava em processo de recuperação judicial. Atualmente, cerca de 80% das redes móveis de celulares são administradas pela Claro, Tim e Vivo. A Oi mantinha 16% do mercado. Antes de aceitar os termos, a Anatel exigiu o cumprimento de várias cláusulas por parte das três operadoras, principalmente em relação ao direito do consumidor. Dentro do acordo com o órgão, as três operadoras se comprometeram a criar um plano de comunicação com um cronograma referente ao processo de migração dos números. Para isso, elas vão criar canais de comunicação para tirar dúvidas dos consumidores, assim como a abertura para direito de escolha de planos e serviços iguais ou semelhantes aos que eram oferecidos pela antiga Oi. É previsto ainda o respeito ao direito de privacidade de dados e também o de portabilidade a qualquer momento. Os recursos adquiridos vão ser usados pela Oi para pagar dívidas que somam mais de R$ 65 bilhões. E ainda falando sobre a Anatel e autorizações, a agência aprovou os direitos de exploração de satélites da SpaceX aqui no Brasil. Agora a empresa pode operar a rede Starlink no território brasileiro. Vejam só. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou por unanimidade os direitos de exploração de satélites da SpaceX, comandada pelo bilionário Elon Musk e também pela empresa Swarm. A partir de agora, a operação do sistema de satélites da Starlink está autorizada no Brasil. O serviço de internet da companhia vai ser representado pela Starlink Brasil Holding Limitada até o dia 28 de março de 2027. Uma das condições da liberação é o compromisso que o serviço não pode causar interferências em outros sistemas de satélites não geoestacionários. O plano inicial da SpaceX é colocar em órbita uma nova constelação, composta por 4.408 satélites, para oferecer o sinal de internet via satélite por aqui. Já a Swarm obteve o direito de exploração e uso de radiofrequências para o sistema de satélites da empresa até o dia 7 de setembro de 2035. A companhia planeja colocar em operação 150 satélites para oferecer serviços de transmissão de dados voltados para telemetria e aplicações no campo da internet das coisas. Conforme o estabelecido pela Anatel, qualquer alteração na quantidade de satélites vai exigir uma nova autorização por parte das duas empresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho